tá piscando irmão peraí que eu vou ver tá rápido então se tá piscando já sabe irmão tá gravando tá piscando irmão deixa eu ver tá então se tá piscando já sabe tá gravando já estamos nós aqui na correria das entregas e os barbeiros que não dão seta maluco tá aí tome fechada liga a seta tio o gaceta aí tio tá vendo como que é que em posse de cauda é assim cara o cara vai vai entrando sem dar seta troca de faixa sem dar seta terrível só barbeiro por isso que o nome do canal é esse barbeiragem posse de causas porque só barbeiro tio o assiste guerreiro da como tá bonita tá enfeitada por natal tiozão é tiozão vai devagar nesse corredor aí porque aqui é fogo mas você tá indo bem devagar né tiozão tá você ultrapassou pra ficar lentamente na minha frente fecha o corredor não pô caramba tiozão olha aí olha aí a a só a gazela o que o maldoso aqui é o pedacinho mais crítico que tem o pessoal vai entrando sem dar seta muda de faixa sem dar seta para estacionar para estacionar só para estacionar não dá seta é triste meu não tá dando seta vou enfiando mesmo aqui ó tá dando seta porque vai direto tiozão e aí e aí eu vou ver que esse papinho furado não e ao paulo gordinho e aí manda um salve lá pro canal vai beirar a esposa de cá Matheus salve pro Matheus lá do líder é nóis vai saindo na frente dos motoqueiros a bagunça é isso que esperou, deu certo mas esperou é o certo é estamos sem a carenagem do lado direito peguei uma a estrada fui lá no distrito industrial na volta o caminhão deu um vácuo violento jogou longe a carenagem agora vamos ter que procurar outra carenagem pra comprar batizão enquanto isso nós vamos filmando os barbeiros de poços de caudas não deixo espaço no corredor de nenhum esse aqui já até recolheu o retrosor tem seta tem seta não tem seta né ele vai por rumo não dá seta pra onde você vai tio sei lá mano sei lá pra que lado você vai não tá sinalizando tio não sou adivinho não tá piscando irmão então se tá piscando já sabe tá gravando já estamos nós aqui na correria das entregas filmando os flagrantes da cidade de poços de caudas já pegaram aí a tia aí é atravessando a rua fora da faixa gente olhando pro chão tio já que vai atravessar fora da faixa olha a favor do fluxo né olha pro fluxo aí não posso ser assim tio aí beleza é todo mundo passando na frente atravessando na frente não é fácil não tiozão ali tem lugar pra atravessar que é na faixa de pedestre né aí você para espera entendeu é assim que funciona não precisa correr também não tia você tá na faixa de pedestre a gente é obrigado a parar né é poços de cauda não é fácil aí tem a faixa de pedestre mas tem um semáforo mas eles não respeitam também vai atravessando com o semáforo aberto você vai atropelar também não tio tem que segurar o Gasparzinho salve o pessoal do Gasparzinho aí é nóis o Neko trabalha aí e aí irmão como é que tá chique mesmo então tá bom só na correria pra parar né tem que tomar cuidado com os barbeiros porque tá fogo viu posso esticar da cidade dos barbeiros não tem jeito não impressionante a gente trabalha todo dia no trânsito a gente sabe né é por dia a gente toma umas 4, 5 se a gente não estiver esperto é na chão é ou seja todo dia você toma no mínimo um susto né todo dia é assim é fogo irmão falou bom trampo aí é nóis tiozão você viu aí o motoboy do Gasparzinho falando toda hora é um susto tio principalmente a gente que tá aí no corredor os motoristas de posse de caudas não sabem o que é corredor né pra eles corredor não existe o que que é o corredor é você circular entre as filas né então como eles não reconhecem o corredor aí acontece esse tipo de coisa aí ó ele vai fechando o motoqueiro não dá seta né é triste tio é depois manda aí ligou a câmera é flagrante tio flagrante de fechada aqui é mato aqui eu já fico até esperto porque se o cara entrar meu eu já tô segurando se você botar do lado dele o cara entrar já era tio então segura porque aqui é triste o negócio ó ó Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Liga a setinha aí, irmão. Liga a seta pra nós, tio. É, irmão. Você pensa que é fácil ser motoboy pós-chicada, cara? Não é fácil não, irmão. O bagulho é doido. O povo tá nem aí pra motoqueiro. É, seta não tem, né, tiozana? Citroen C3 não sai com seta. Aí só dá a seta quando... Tem alguém atrás, né? Que nem no meu caso agora. Liga a seta, tiozana. Ah, em cima da hora. Não adianta. Eles vão mudando de faixa. Não dá a seta. É terrível, tio. Bom. Não usa cinto de segurança, né, tio? Tudo errado. Não usar cinto de segurança é normal, né, tio? Mas corredor não é normal. Dá a seta pra cá e vira pra lá, tiozana. Mas deixa pra dar seta em cima da hora, tio. Eu vou adivinhar agora. Maluco. Olha o carro, tio. Isso é invocado, hein? Ah, tem um adesivo da GoPro ali atrás. Deixa invocado, hein, tio? Lindo carro, parabéns, hein, tio? Cara, dá nem moral. Acho que não gosta de motoqueiro, né? Ô, irmão, tá sempre paciente mesmo, tio. Nos dias de hoje. Ô, tiozana. Pisou, hein, mano? Pisou na bola, tio. Cima da hora, tio. Cê dá seta e vira em cima do motoqueiro. É, é, essa Nico Duarte tá perigosa, tio.